Vou até gravar aqui, porque essa ranqueada aqui eu vou trollar, eu tô falando com o Lucan que eu vou trollar, então eu vou cair aqui em cima do pico do urubu aqui, ó Ah, passei sem querer, passei, deu sorte, deu sorte Ai, ai, ó lá o cara lá, ó o cara me matando, ó o cara me matando, ó o cara me matando e eu deixando, ó Aí viu, viu, viu? Falei que ia trollar, eu falei Chegou mais, chegou mais cara agora, você acredita? Chegou, eu vou pegar aquele carro e mandar Tá Tem um kit ali, velho, tem um kit ali, deixa eu ver se eu consigo chegar perto desse kit Eu vou... Narra e ganhar esse aqui, ó, narra e ganhar esse jogo aqui, relaxa Ó o vagabundo ali no aberto, velho, vou matar de crossbow, mano Vagabundo deu tiro no meu barril, velho Relaxa que esse aí já morreu de crossbow Trouxa Otário, já vou finalizar que é pra acabar o velório, velho Não em si, acaba com o velório, eu vou pegar um carrinho aqui Ó galera, o Free Fire... E morreu! Morreu na crossbow O Free Fire não tem moita não, mas tem uns galão de óleo aqui, irado aqui, né? Preciso se camuflar Tem moita sim também, pô Isso aqui é casual, né, Lucão? O quê? Isso aqui é casual, né? Casual, casual, que isso? Não, tô falando sério, é caro E ah, esse aqui tem moita, esse aqui tem moita também, pô Ó o cara aqui na frente, Lucão Pera, deixa eu parar que eu vou dar uma de crossbow, nego Call of Duty por aqui também, jogo do momento Vai sim, vai sim Vai, que isso Eu vou trazer Call of Duty Mobile, ó, claro que vou Eu amo você, Iaco O Eduardo mandou aqui pra mim, obrigado, mano Eu fico muito feliz aí, consideração, não deu? O que vocês têm comigo aí? Amor, carinho, consideração, amor, carinho, consideração Tomou, tomou na jabiraca Tomou, todinho Ó, minha filha tá dormindo aqui, velho Aqui embaixo, eu tô fazendo barulho, aí pra você ver Que pai que eu sou, velho Caralho, eu sou um merda, velho Caralho, eu sou um merda Geraldo Filho Ai, tem o Geraldo Pai também, é Geraldo Filho Que piada ruim, né, velho, que eu fiz O cara tem o nome Geraldo Filho Aí deve ter o Geraldo Pai, né, também Mas é claro É claro Cadê o loot do cara, cara, que mas... Ah, peraí, agora que eu achei Ei, Thunder, ThunderCat Oi Tem snipe aí? Fodendo Se tiver o snipe aí agora, eu vou dar meu boga Mentira, mentira Quem falou? Que? Tira essa bota, galão de oi, velho Aqui Snipe, sniper Ah, mano, essa aqui só pressa se for na cabeça, velho Tá mal, não Eu não vou carregar essa desgrama Vou carregar só a munição dela Tá Só pressa se for na cabeça, então é perda de tempo Nossa, pra você ver, apareceu até outro Eu vou jogar com essa bosta Eu vou jogar com essa bosta e foda-se Só que se eu ver vagabundo aqui Tá atirando silenciado Eu dei uma hernaipada nele Tá muito miado, velho Deu uma hernaipada nele Pegou uma granada Ih, o parceiro tá me atirando Peraí, peraí, peraí Nossa, bota a cara aí Só toma cuidado Só toma cuidado Se ele tiver de abrir Me fodeu, hein Ele pegou o drop O foda tá de grosa também Tô chegando Nossa, tá de grosa Tá de grosa Só você falar Tá rushando aqui em mim Joga o gelo Gelo Ó o outro pela direita Ó o outro pela direita Essa MP40 Pina muito Essa MP40 Pina muito Tá vindo, tá vindo Tá rushando Vai, vai, vai Ai Ai, mata ele, Yaku Boa, Yaku Boa Lindo Droga Tá de grossa ele, não tá? Tava de grossa, velho Mas eu matei o parça dele Tá bom Tá bom, então tá garantido Tá garantido O que que eu tinha aqui Ah, não Nem fudendo o cara nas costas Nossa senhora Galera Que tirão Não foi esse, velho Merda Caralho Caralho Lucão Tirei o cara Deu um tirão no cara Tirei o cara de dentro do carro, velho Deu um pé Aham Tirei o cara de dentro do carro, velho Que tiraço, velho Que tiraço, velho Que tiraço, velho Mano Que tirão, velho Galera, você... Não Mano Passei, passei com menos Meu Caralho, velho Não Meu Deus Tô em choque Tô em choque, galera Tô em choque Foi bonito mesmo, galera? Nossa, até é doido Pergunta a galera aí, fi Tô em choque Tô em choque Eu tô em choque, Lucão Tô em choque, velho Que bala do Yaku É, os caras Boa mesmo Oi Yaku, a safe, mano Eita Nossa, mano Deixa eu passar aqui o kit Não, velho Que vai ajudar Caralho, que droga, velho Caralho Caralho Essa bala de sniper aí, velho Vai ficar pra história Vai ficar pra história Aí, ó Ainda caiu um drop no meu pé ali, ó Que fome, mano Que fome, velho Ainda caiu um drop no meu pé Que eu tô ligado Que é capa 3, colete 3 Humildemente Aí, falei pra vocês aí, ó O jogo até humilda comigo Quando ele vê que o cara é muito humilde Ele humilda mais ainda com o player, tá ligado? Ai, Deus Que fome da porra, velho Entrei na live e até me assustei Bem na hora do tiro Respeita, velho Respeita Vocês não veem um streamer dando um tiro desse que eu dei, não, velho Vocês não vão ver Ih, mano Olha o galerão aqui na frente Aqui, olha pra você ver Zedou Hum, zedou Passa os kits tudo agora Passa os kits tudo agora Vou me atropelar, olha Passa os kits tudo que eu tiver agora Agora é a hora Passa os kits tudo e pega o carro Minha única chance de sobreviver Me mandar Tô sem kit Acabou o kit, galera E a troca de tiro vai e começou Caramba, esse carro do Free Fire é bom demais Tem cara nessa casa aqui Você bota fé? Tô precisando de kit Me dá kit aí que eu vou ficar feliz Vai, 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 vai Garantir, garantir Ah, já tem gente aqui, velho Hum, WM Não tem kit, Lucão Não tem kit, Lucão Agora é a hora de você brilhar, rapaz Agora é a hora de você brilhar, Iaco Você não tem kit, você não tem nada Mas você vai brilhar agora, Iaco Quem bota fé que eu vou brilhar nessa partida, galera? Quem bota fé, digita eu Tô gravando Ainda bem que eu tô gravando, velho Vou brilhar agora que essa WM é minha, velho Essa WM chegou pra me aterrorizar Chegou... Essa WM chegou pra me aterrorizar Me dá um kit aí, Jesus É, o cara pegou o carro ali, velho Aí Essa WM chegou pra me aterrorizar agora, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Trabalhar aqui pela esquerda aqui Se eu não for atropelado Se eu não for atropelado, tá bom Essa WM... Ó, tô trocando tiro aqui E os caras vão ficar passando de carro aqui agora, velho Tem cara, tem cara da antiga lá de baixo Deixa eu pegar esse cara aqui primeiro Tô vendo já Já peguei a visão Já peguei a visão, claro Droga Será que ele pegou a minha visão? Será que ele pegou? Tá no gás, né? Ele tá no gás Caramba Tô morto Tô morto Tô morto Droga Cara, tinha um kit só Sério, isso? WM tá na minha mão WM tá na minha mão ainda Fica silly Se liga, claro Se liga que essa aqui é minha Deixa eu verificar se não tem ninguém aqui flanqueando aqui Por esses lados aqui Falando muita troca de tiro ali Ó, já tô vendo aqui que tem um inimigo aqui no mapa, ó Tá dentro da casa Tá dentro da casa Tem alguém safe dentro da casa Tão dando muito tiro no cara dentro da casa ali O cara pegou o carro, ó Zedou Vou ter que entrar aqui dentro Vou ter que infiltrar Vou ter que infiltrar É squad? Caramba, que treta é essa, mano? Ai, meu Deus Que treta foi essa, véi? Que treta foi essa, véi? Os cachorros chegou E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri